O acidente ocorreu na tarde desse domingo na comunidade Piranga, em Itapejara do Oeste. O prefeito Augustinho Zuc e a sua esposa retornavam de Itapejara do Oeste para Pato Branco quando sofreram o acidente. Eles foram socorridos por terceiros e levados ao Hospital Policlínica em Pato Branco. Zuc e a primeira-dama, Andréia Nerótica, ocupavam esta caminhoneta Toyota, que capotou neste ponto da rodovia. O veículo saiu da pista e parou na lavoura. O carro ficou bastante avariado. O prefeito e a esposa não se feriram gravemente. A assessoria de comunicação emitiu nota ainda no domingo informando que o prefeito e a esposa realizaram todos os exames na policlínica e os resultados não apresentaram nenhuma gravidade. Em nota, na manhã desta segunda-feira, a policlínica informou que o quadro clínico é estável. Eles passaram a noite bem e serão mantidos em observação no Hospital Policlínica, para repetir alguns exames. O carro foi liberado pela Polícia Rodoviária Estadual no local do acidente, porque não possuía débitos e as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. O carro foi liberado pela Polícia Rodoviária Estadual no local do acidente,